Fala galera linda, bem-vindo ao canal do Colecionador e o vídeo de agora é sobre Tex, o sinal de Yama, edição deluxe aí da Mythos Editora. Então galera, na minha opinião, essa não é a melhor forma das histórias do Tex. Como assim? O Tex é velho oeste, é ele contra bandidos comuns, é ele enfrentando perigos mais próximos do mundo real. Eu já li cerca de 35 histórias do Tex. Só 35 você vai dizer. Ocorre que as histórias do Tex variam entre 200 e 350 páginas. Então é muita coisa. E dessas 35, uma das que eu menos gostei foi essa daqui. Uma história de terror em que ele enfrenta o sobrenatural, o filho do seu pior inimigo. O filho de Mephisto, Yama. Então galera, dessas 35 histórias do Tex que eu já li, eu nunca li uma história dele com o Mephisto, que dizem que é seu vilão sobrenatural. É justamente porque essas histórias do Tex sobrenaturais são um pouco incomuns. Elas aparecem aí depois de um tempo. Falar a verdade pra você, eu acho que eu não sou assim totalmente capacitado a falar sobre o assunto, porque eu não li as histórias dele contra o seu maior vilão, que é Mephisto. Eu estou lendo uma história moderna contra o filho de Mephisto. Mas o que eu posso dizer sobre essa história aqui especificamente, é que o melhor do Tex não está em suas histórias de terror. O melhor do Tex está em suas histórias clássicas, contra bandidos comuns. Entendeu? Então é isso daí. Se você gosta de terror, se você nunca leu nada sobre o Tex, compre. Agora, se você quer conhecer o Tex a partir daqui, esse daqui não é o Tex que eu conheço. Dessas 35 histórias, essa foi a mais sobrenatural de todas que eu já li sobre o Tex e foi uma das que eu menos gostei. Mas gosto é igual cor, cada um tem o seu. Então pode ser que você goste, mesmo assim. Até a próxima, galera. Até o próximo vídeo.